Vamos lá, ela encapa o cabelo, a progressiva encapa o cabelo, esse também foi um dos primeiros mitões que eu tive contato, não, a progressiva ela age na cutícula, ela encapa o cabelo, faz uma capa e beleza, e aí depois começaram a vir as clientes querendo fazer transição, que na verdade a progressiva não voltou, tá? A progressiva encapa o cabelo, não, porque ela age no córtex, ela age nas pontes de sulfeto, mas eu entendo esse mitão de ela encapa o cabelo, porque existem umas outras substâncias que muitas vezes são associadas com a progressiva, que são os derivados de petróleo, e eles sim tem esse efeito de encapar, entre aspas, tá? Então a progressiva encapa o cabelo? Não, não é isso que faz alisar, não é essa função da progressiva, o que encapa o cabelo são os derivados de petróleo que geralmente estão na sua composição, algumas não tem, tá? Mas a maioria tem, e acaba dando essa impermeabilizada nos fios, beleza? Tchau, tchau!